Fala galera do canal do Bicho Paulistano, eu sou o Loco de Pedra e eu estou aqui com o Squeaky e hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente pode não saber a resposta. Que tal onde vem o lítio das nossas baterias e pilhas? Como de controle moto, bateria de celular, de câmera e até bateria de carro. Devolva a bateria do meu celular aí que eu vou usar o Tinder aqui agora. Quer dizer, eu vou fazer umas mensagens ali. O lítio é um metal alcalinho, sempre muito utilizado para esse fim de baterias e pilhas. Mas ele é um metal interessante porque apesar de ser um dos mais abundantes da nossa crosta terrestre, ele não é encontrado sozinho, como ouro, como ferro. Ele é muito encontrado em compostos e principalmente em compostos cristalinos, como o exemplo da família do Spudomenio e essa é a CUNZITA. Quem descobriu a família do Spudomenio foi um brasileiro. E um brasileiro muito importante para a nossa história, que é o José Bonifácio. Ou José? José Bonifácio de Andrada. Pois é, ele era um mineralogista também, um geólogo. Ele fez uma excursão pela Europa e uma das coisas que ele descobriu foi a família do Spudomenio. Essa daqui é uma CUNZITA. Ela tem uma qualidade muito boa, quase uma qualidade de gema, porém, não sei se chega a ser realmente uma gema. Eu já falei com uma especialista em joias, uma joalheira que também sempre manda pedra para lapidar. Eu não tive coragem de mandar essa pedra aqui porque ela me disse que é uma pedra extremamente difícil de se lapidar. Você pode ver que ela tem veios e se você cortar a favor do veio, ela é muito mole, mas contra, ou seja, assim, ela é muito dura. Bem, bem dura mesmo. Então, sempre que se lapidam uma pedra como essa, corre o risco de quebrá-la, estilhaçá-la ou até mesmo perder pedaços porque faz parte do processo de lapidação. A família do Spudomenio tem como principal contribuição econômica justamente o lítio. Apesar de hoje existir outros meios de extração de lítio, como extração por sais, a extração pelas pedras também ainda é muito utilizada. Eles misturam com ácido, aquecem a 1.100 graus e aí você consegue separar o lítio dos outros materiais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse mais... Oi! Oi, 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 oi! É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo do Louco de Pedra. Estaremos aqui novamente, eu e o Squeak, pra falar de outro mineral muito legal e de extrema importância pra nossa vida, tá? Bom... O que vocês tenham gostado? O que vocês tenham gostado?